o salazal queria ter uma vida boa que nem essa ó uma mulher me dando banho e a comida dele já ficar no ponto aqui ó só esperando é a casa do caba a nossa mata é só a cochila né parece mesmo ó e aí elas até o preocupado com nós É sabão, caralho